É o pânico dos fluxos Uma mão vai no volante, a outra mão vai no meu sol E aí eu disse para ela assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa Se você me quer, me leve para algum lugar Então fomos Ao sair do carro, que pegou a via e eu abri o ciclo Tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho Pânico dos fluxos Uma mão vai no volante, a outra mão vai no meu sol Uma mão vai no volante, a outra mão vai no meu sol Pânico dos fluxos Pânico dos fluxos Sou o Andelão atualizado É papalelo